Estamos saindo agora de Rondônia, Porto Velho Caiu uma chuva, achei que ia chover mais forte, mas não choveu tão forte não E aí agora a gente... Na rotatória, pegue a primeira saída em Avenida dos Imigrantes E aí agora nós vamos começar a BR-319 A tão falada e esperada BR-319 Em 2,7 quilômetros Na rotatória, pegue a primeira saída em Avenida dos Imigrantes A intenção é chegar em Humaitá Humaitá ele já fica na Transamazônica É caminho da Transamazônica Mas o nosso destino aí tem que pegar a BR-319 Daqui a pouquinho a gente vai cruzar agora o Rio Madeira Daqui a pouquinho já E assim que a gente atravessar o Rio Madeira Vamos andar mais um pouco A gente já vai passar para o estado do Amazonas Vamos já chegar no estado do Amazonas Mais um estado, um pouco rico Vamos ver o que nos espera nessa tal de BR-319 Vamos ver se é isso tudo mesmo O pessoal fala O que a gente vê no YouTube O que a gente vê no YouTube Porto Velho Vondônia Só para ficar mais empolgante começou a chover O que a gente vê no YouTube Rodamos já 400km Desde quando a gente saiu de Giparaná E aí E aí E aí E aí E aí Humaitá, Manaus Na rotatória Pegue primeira saída Em Avenida dos Imigrantes E aí E aí E aí E aí E aí E o fluxo de caminhão Tá aí Contínuo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. . 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 Avenida e Avenida dos Imigrantes Siga em frente por 2 horas e 31 minutos para a BR-230 Rodovia Transamazônica Lembrei de Vig e os Faróis Vê o que o GPS falou, olha Transamazônica Nós vamos passar pela ponte Rondon-Busmo Que é a ponte que atravessa o rio Madeira Que maneiro Tem uns portos, o rio é navegável 그리고 e-mail ojos 영상을 com Institute of Technology fazendo mente Technos Fazenda Copa Flor Calcer Vamos lá. Atravessamos o rio Madeira. Agora a gente vai continuar aqui, ainda pertence a Porto Velho, ainda está rodando ainda. Porto Velho 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 Saímos agora então de Rondônia E estamos aqui Na beirada da estrada E vamos Para O Amazonas Estamos na BR-319 A tão falada BR-319 Aí E continuamos aqui pela BR-319 Esse primeiro trecho aqui que é um trecho de asfalto saindo de Porto Velho Ele fica intercalando o estado de Rondônia e Amazonas Rondônia e Amazonas Agora por exemplo a gente voltou de novo para o estado de Rondônia Então ele fica intercalando aí o tempo inteiro E o trajeto é só plano Algumas retas Mas a maioria é tudo plano Plano, plano, plano Não pega nada de subido Nada de certo Não tem sol Parou de chover O fluxo de carro é quase nenhum Muito pouco Então já viu que a gente está num lugar muito afastado mesmo Onde o pessoal praticamente só vem aqui Galera da região mesmo Ou os malucos Né Então aí Já rodamos hoje 515 quilômetros E vamos chegar em O Maitá Que é no Amazonas Aí tem uns ônibus que passam aí Acredito que eles estão vindo só do trecho de asfalto Porque está tudo limpinho Né Não sei Vamos ver A parte mesmo de terra mesmo Que é depois de De um Maitá Sentindo o labro E depois pegando a realidade Que é a parte mesmo de estrada de chão Tá vendo? Vamos lá Já começa a vir umas matas Né Uma vegetação bem diferente aí já Agora a gente já não vê mais a lavoura Não vê mais o agronegócio Agora aqui é agroflorestal A gente já até passou aí Com umas carretas aí Carregando Dora De madeira Tronco de madeira Né A questão do extrativismo aí Vamos ver se essa Amazônia é grande mesmo Estamos chegando agora aqui no entroncamento com a trans-amazônica Saindo da BR-309 A gente vai sair um pouquinho dela Para ir para o Maitá O Maitá fica à direita Na BR-230 Que é a rodovia trans-amazônica Onde nós vamos passar a noite hoje E aí amanhã a gente volta Pela trans-amazônica Sentido Labria Para pegar de novo A 319 A polícia rodoviária Mantenha à direita Para a BR-230 Rodovia trans-amazônica Onde vai dar Manaus para a esquerda Estava arrumando uma chuva Lá para o lado de lá E 6,3 quilômetros Você chegará em o Maitá Chegando em Maitá Rodamos hoje 600 quilômetros Tá bom 100 quilômetros Tô ameaçando uma chuvinha agora Bem na hora de chegar A aeroporto A 300 metros É força rápida Tô ameaçando uma chuva A aeroporto 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa é uma rodoviária. O motorzinho, movimentado, bastante moto, buraco também. O motorzinho, movimentado, bastante moto. O motorzinho, movimentado, bastante moto. Ok. 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 Bom, estamos chegando aqui no hotel O Maitá Quality Esse aqui é o quarto Tem o armário aqui Guarda-roupazinho, cama TV O espelho aqui E a parte do banheiro Vamos acender a luz aqui pra poder ver Tá aí Tá ótimo Em um Maitá Costou R$190,00 o casal Tá bom Tchau 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 Bom dia É o café da manhã E o Maitá